Todas as vezes, todas as vezes... Vamos ver esse vídeo, vou pegar uma matéria para ler com vocês depois aqui, sobre esse assunto ainda, tá bom? Vai chegando nesse corte aí, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, live todo dia, meio-dia, nós. A gente se refere à Câmara dos Deputados, a gente usa a palavra medo do governo. Todas as vezes, todas as vezes. Ah, então o Lira, ele teve ali o apoio para se eleger presidente do PT, dos partidos todos da esquerda, porque eles estavam com o quê? Com medo. Com medo, porque ele podia criar problema. Aí agora a gente fala que a liderança do blocão, ele também não quer entrar muito em embate, porque ele está com medo. E aí é o seguinte, a gente vai tocando essa relação com medo, o governo tem tomado uma surra na Câmara dos Deputados. Aqui é a matéria, ó. Já que ele deu contexto, eu coloco a matéria aqui, ó. A matéria da Folha hoje, Mônica Belgamo, Bergamo, né? Inclusive teve matéria, comportamentos bem estranhos aí, né, velho? Na semana passada com a morte do David Miranda e da Rita Lee, né? Mas vamos lá. Luiz está ansioso e triste. Putz, espera aí que eu vou assinar. Espera aí que eu vou assinar isso aqui. Vou assinar Rapidex. Vamos assinar isso aqui. Um, dois, três e... Assinei. Um, dois, três e assinei. Bom, estou assinado. O que está assinado não pode ser desassinado. Lula está ansioso e triste com dificuldade para governar. O presidente enfrenta hoje realidade diferente da que há de seus mandatos anteriores, quando comandava o país, detendo mais poder. O presidente Lula está ansioso e, em alguns momentos, demonstra estar até triste com as condições adversas que enfrenta hoje para governar o Brasil. Auxiliares e ministros que despacham com frequência com Lula dizem que, até os momentos em que ele deixa transparecer, maior decepção são aqueles em que percebe as diversas limitações que tem para fazer valer a sua vontade e que são maiores do que as que existem em seus dois mandatos anteriores. Velhos tempos. Entre 2003 e 2010, o petista governou com aliados de primeira hora no comando do parlamento. Tinha ascendência sobre o Banco Central, que ainda não era independente e gozava de uma popularidade incontrastável que o ajudou a superar diversas crises. Placar. Cinco meses depois de assumir o terceiro mandato, ele já sofreu derrotas no parlamento, comandado por Arthur Lira e não consegue fazer com que o Banco Central baixe os juros. Diversas outras iniciativas que teve, inclusive no plano nacional, não vingaram. Na saudade, nem mesmo a escolha do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal tem sido um passeio, como foi em governos anteriores, na saudade 2. No momento preferido de Lula para a vaga aberta por Ricardo Lewandowski, no STF é de seu advogado Cristiano Zanin. Há complicações, no entanto, no Senado, que precisa aprovar as indicações. Diversos parlamentares têm outros candidatos para o mesmo posto e ameaçaram travar o processo de escolha. O paradoxo. Lula estaria, de acordo com assessores próximos, vivendo um paradoxo. Se elegeu com ambições maiores do que tinha nas eleições anteriores. E determinado a, desta vez, não fazer tantas concessões como a que teve que fazer anteriormente para governar. O paradoxo 2. Porém, ele hoje tem muito menos poder. Só risos. As aflições de trabalho contrastam com seu momento pessoal de felicidade, em que, como diz, está cada vez mais apaixonado pela mulher. Janja. É isso aí. É isso aí, gente. Então vamos lá. Continuar vendo aquele vídeo lá. E a única maneira que o governo vai ter... Vamos ser, vamos ser. Pragmático aqui, sincero. Qual a única maneira, nessa relação que se pôs entre um governo que tem medo de uma Câmara, que não quer enfrentar a Câmara dos Deputados, que já deu desde o começo um poder gigante para as figuras, que são as figuras mais nefastas dessa Câmara dos Deputados. Qual a única maneira que esse governo vai ter para usar, para poder aprovar coisa na Câmara? Vamos lá, vida como ela é. O que ele vai fazer? Vai comprar voto, irmão. É através de emenda. Essa é a verdade da vida. E é por isso que eu, Eduardo... Ah, Eduardo, mas tu não é política, tu tem que entender que é difícil. Ninguém acha que é fácil. Agora, eu acho, eu acho que tinha que ter mais enfrentamento nessa história, desde o começo. Porque se não tiver enfrentamento, aí o seguinte, aí assume mesmo que é uma relação de comprar voto para poder aprovar coisa e esquece essa confusão toda, entendeu? O que está tendo de reunir, de tentar articular, de convencer, fazer reunião. É o seguinte, ó, isso aqui é um comércio, a gente vai comprar esses votos, que é o que vai acabar sendo, desse jeito. Por isso, eu acho que tem que ser mais combativo. Eu acho que tem que enfrentar mais do que está... Cara, é impressionante como a leitura do Círio é boa. É impressionante, né, mano? Como a leitura do Círio é incrível. É acontecendo exatamente o que ele previu, né, mano? O bagulho está rolando um estelionato eleitoral e uma frustração coletiva cada vez maior, né, velho? Cada vez maior, mano. Governo Lula está indo, mano, está indo de arrasta para cima mais rápido do que todo mundo esperava, mano. O bagulho não deu seis meses ainda, velho. E o pau está cantando, velho. Mano, vocês estão ligados? Vocês ficam vendo a live direto e falam assim, mano, esse papo de que o presidente não consegue fazer uma parada. Me fala uma emenda que foi mandada e não conseguiu. Mano, é a primeira vez que isso rola, velho. Assim, pô, com cinco meses de governo, mano. O bagulho já está vindo de arrasta para cima moendo, velho. Está foda, velho. Enfrentando. Ai, Eduardo, você não sabe como é que é o clima aqui. É claro que o clima é ruim. O Lira é bom de fazer esse negócio. Se o clima parecer bom, aí ele não tem mais valor o que ele vende. Ele vende isso. Ele vende a paz temporária. Ele vende o equilíbrio em desequilíbrio. Ele vende ali aquela sensação efêmera de que está resolvido. É de propósito. Mas eu acho que a tônica, a tônica a seguir por esse caminho vai ser a mesma... Teve o bagulho também do saneamento lá. O marco do saneamento também tomou fundo, velho. Das últimas décadas aqui. É o seguinte, ó. Para provar qualquer coisa, é só pagar o preço correto. E dane-se. E vida que toca, como sempre foi, com o Lira mandando nessa bagaça toda, entendeu? Bagulho sinistro, velho. Sinistro, mano. Não tinha onde esses bagulhos aí, velho. Pô, tá osso, mano. Tá osso, velho. Não sei o que não vai fazer, não. Brasileirinho tá fodido. Não sei o que não vai fazer, não, velho. Se todo mundo começar a se conscientizar aí, começar a despolarizar o bagulho, né? Começar a sentar com o tio reaça, com o priminho petista, né? Com o identitário, mano. Se não começar a sentar aí, começar a explicar aí, não sei o que vai acontecer, não, velho. O bagulho tá feio. O bagulho tá feio, mano. Tá fácil, não. O pau tá cantando, velho. O bagulho tá feio. O bagulho tá feio, né? O bagulho tá feio. Obrigado.